... ... ... ... ... Tá bom, minha filha. 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 Tem algum superior seu aí que ele também pega aqui só pra eu mostrar em um vídeo pra ele ver um bagulho feio aqui? Tá, aí vai ver o que vai acontecer depois. Aí ele vai ver e se ele falar com a mim que eu posso subir o ticket eu subo, senão eu não abro, entendeu? Não, mas vai... O vídeo é o quê? Você quer fazer denúncia? Denúncia, quebra de imersão... Então, sabe o que é sobre isso, ué? Os caras voltam ao morto... É sobre isso que você quer fazer e sabe o que é, entendeu? Não, eu tô beleza. Então, eu tô beleza. É nóis, amigo. Eu tô beleza. 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 Aí. Os corpos da... Eu tô beleza. você tá com alguma coisa aí filho não é esse daqui é Emerson quem é Emerson? você não sabe o que é Emerson eu tava dentro da garagem ali ó você viu que aconteceu? dentro daquela garagem ali é a coisa pro próprio bem de vocês vocês estão no lado da lei eles deixam eles errar eu posso falar de mim eu não matei o que é denúncia o que é denúncia cara o que é denúncia cara as policial tá puto aí peraí peraí matar os policia é nossa merda não e e então é bem é